E chegou uma hora, assim, que dentro da religião, assim eu já tava questionando muito demais, assim já tava questionando as crenças mesmo que outrora eu mesma tinha e defendia, né várias questões religiosas que hoje eu não consigo acreditar mais, tanto tem dia que eu acordo e tô crente tem dia que eu acordo e tô ateia tem dia que eu tô meio a meio mas eu acho que essa questão do sobrenatural aquilo que você não pode provar é um lugar que, assim, tem pessoas que trabalham com isso que estudam isso e tal, tem isso como objeto de estudo mas é a fé de cada um isso que eu ia falar, chama fé então, assim, chama fé então, se você tem fé e pratica e é bom pra você, legal se você não tem, não precisa ficar querendo provar que existe ou que não existe acho que, assim, vamos poupar, né me poupa e se poupa e nos poupa de querer ficar defendendo uma coisa pro outro que o outro não acredita ou defendendo que existe ou que não existe eu comecei a questionar algumas coisas e ficava complicado pra mim estar no meio tão religioso de uma fé que talvez eu não tava professando tanto mais então, hoje eu sinto, assim, uma questão de ser uma pessoa de uma espiritualidade mais livre de poder percorrer e também poder questionar poder ter essa liberdade de questionar sem ser mal vista por isso porque eu acho que o questionamento leva a gente nesse lugar mesmo de descobrir novas coisas então, você não precisa ser tratado como herédia se você questionar alguma coisa se você quer descobrir mais, né não é você ficar inimigo da pessoa pode falar o que você começou a questionar? os dogmas cristãos né porque a religião do Santo Daime ela envolve muito, né o espiritismo, né não só a religião espírita mas cristão, espírita às vezes na Umbanda, em algumas vertentes às vezes uma linha ali também oriental, né de budismo, hinduísmo, coisa assim toda a... crenças brasileiras mesmo, né sim, é uma mistura de crenças é uma mistura de crenças, é bem eclético tem coisas que eu acho super bonitas, tudo mas tem coisas que eu acho que são explicáveis às vezes do ponto de vista científico que não é extra-humano, é nosso, sabe a gente cria muita coisa e a gente às vezes não tem uma explicação mais racional praquilo a gente vai pra um outro lugar explica de uma outra forma, legal e aí eu acabei sem me afastar um pouco por esses questionamentos também enfim, mas foi muito importante o tempo que eu estive mais dentro, né do grupo porque principalmente quando a gente fala de benefícios terapêuticos as pessoas falam mais... Satin é muito importante exato você fala, ai, mas a pessoa foi na igreja e foi no quê? e melhorou, então isso cura mas assim, quem disse que o que cura é a substância ou é Deus quem pode provar que isso que isso é que tá curando ou tratando tal problema ou depressão, por exemplo e não estar em grupo num lugar seguro e todo mundo emanando amor e disposto a estar junto perfeito, quando você dá um abraço em alguém você produz ocitocina você produz um hormônio bom importante pro seu corpo um hormônio que você se sente amado que você produz quando você vai amamentar que mães produzem pra poder produzir a prolactina e tudo mais você produz coisas boas pro seu corpo você produz serotonina você produz várias coisas que são maravilhosas pro seu bem-estar então assim, estar em grupo é importante nós somos seres sociais a gente precisa estar em grupo e isso é muito fortalecedor pra nossa psique isso é estruturante então se você vem de um lugar ou de um meio onde você sente que você tá fragmentado segregado e você encontra um lugar amoroso que tá junto que você entende que você tá apoiado não importa se é na religião ou se é na máfia italiana você tá em um grupo que te apoia que tá junto contigo você entendeu agora assim óbvio que né assim aí a gente tem que entender ah, então você quer dizer que estar na máfia italiana é tão terapêutico quanto estar na... aí você fala pessoas literais olha, queridas mudem de canal não vai dar não vai dar não vai dar ai não, já tá resistivo volta no programa 1 mas é... revejam tudo revê tudo até agora mas eu lido com todo tipo de gente o tempo todo sim então assim é difícil porque tem um via barra tem, você compra paciência na farmácia? como é que é? tem uma caixinha de paciência é, então tem que ter paciência sim, você está dizendo que estar na máfia italiana é tão terapêutico quanto tomar eu acho Luiz é, então não, não não está dizendo que bom ela não disse isso eu estou dizendo que um grupo coeso que a coesão de grupo e você estar dentro de um grupo é muito terapêutico é importante é bom pra nossa saúde mental então pra gente dizer que o que foi terapêutico o que tratou aquela pessoa a gente tem que fazer o que? ciência a gente tem que fazer um estudo controlado colocar um grupo que vai ter esse apoio um grupo que não vai ter o grupo que vai ter a substância e o que não vai ter e medir como a pessoa estava antes como a pessoa vai estar depois conseguir controlar ao máximo possível as variáveis quais são as variáveis essa pessoa está dormindo bem está comendo bem o que ela está fazendo exercício não está porque se ela está assim melhorando em outros pontos da vida dela que não só indo pra igreja ou tomando a substância e tudo mais ela também está ajudando nessa melhora com esses outros comportamentos a gente não pode dizer que todo o benefício foi dela participar do grupo se a gente não controlou as variáveis se ela está sei lá suplementando com vitamina se ela está dormindo melhor nossa difícil essa pesquisa vamos ter que prender todo mundo cada um calma é que eu vou passar aqui hoje as perguntas do dia como foi o seu sono? exato você como que está fazendo xixi? exato a pesquisa sem interação sem interação sem nada sem telefone sem tv isso não vai fazer bem pra ninguém não gente isso não é terapêutico não não quero fazer ciência e aí tomou a mágica trancada ou seja lá o que for num calabouço não dá pra controlar todas as variáveis pois é a pesquisa bem feita ela controla o máximo de variáveis possíveis então a gente tem que entender como funciona a metodologia científica quais foram as variáveis que foram controladas ali o que estava sendo medido ali porque se não vem a pessoa e fala assim não mas pra mim funcionou muito ou mas pra fulano foi super benéfico mas em que quesito? ele estava tratando o que? o humor ou ele estava tratando a insônia ele estava tratando a depressão ou ele estava tratando da dor de barriga ainda tem isso né porque você trata uma coisa vai que te regula a outra e tu nem sabe se aquele desregulado foi por causa daquilo que tu tomou então a gente vê quando a gente faz ciência a gente pesquisa a gente vê assim um pontinho não quer dizer que sei lá não teve benefício aqui que não vai ter em outro ponto ah não melhorou a cognição mas melhorou o humor ah então a gente conseguiu entender alguma coisa a gente tem que avançar nisso o que acontece é que as pessoas muitas pessoas tratam os psicodélicos como panaceia né como se fossem tratar tudo como tomar um psicodélico vai te ajudar em todos os âmbitos da sua vida os seus relacionamentos vai tratar a sua depressão a sua dor de cabeça a sua dor de barriga a sua unha encravada então assim não dá né assim vamos ter que ir com calma pra esperar essas pesquisas acontecerem e aí se a pessoa disser assim não mas eu quero fazer esse ritual eu quero participar porque eu tenho fé eu acredito então ótimo eu acho massa essas pessoas que conseguem defender porque é a fé dela ela acredita nisso ela não precisa da ciência comprovando que é isso aquilo ela tá dizendo que ela vai que ela curte que ela faz porque ela tem fé ela acredita e ela gosta aí sim agora ela dizer ah eu faço porque a ciência mostrou e comprova isso aí já extrapolou e daí se fosse isso então a gente deveria agora ter esse tratamento a ciência comprovou tá mais que provado a gente já tem pesquisa suficiente então a gente já pode oferecer né como um tratamento na clínica e ainda não temos isso né 100% isso tá caminhando então eu acho massa as pessoas que vão pra igreja que vão pro ritual que conseguem assumir esse lugar de eu acredito eu gosto eu faço né assim tem sei lá tem um lugar que eu sei é uma desobediência civil um lugar que é da minha fé e que eu sustento isso e não precisa querer colocar a ciência como a sua base mas que ela tá fazendo porque é bom pra ela porque foi bom pra vida dela eu sei o que é bom pra mim né tá entendeu acho que é isso tenta direito garota então